Olha que baile gostoso, tá cheio de patricinha Elas vão descendo e fica molhadinha Jogando bumbum no cara e dando uma sarradinha E sarra, e sarra, e sarra, e sarra, e sarra Jogando bumbum no cara e dando uma sarradinha E sarra, e sarra, e sarra Jogando bumbum no cara e dando uma sarradinha E sarra, e sarra, e sarra Olha pras novinhas, chegaram de madrugada Tomaram copa de uísque, ficaram todas travadas Eu quero ver elas descendo e jogando bumbum no cara E sarra, e sarra, e sarra, e sarra, e sarra Eu quero ver elas descendo e jogando bumbum no cara E sarra, e sarra, e sarra, e sarra, e sarra Eu quero ver elas descendo e jogando bumbum no cara Olha a sarrada aí, é a sarrada do véi E eu quero ouvir da meu parceiro Nelson Assimeiro, o rei da pisadinha Pra dividir essa canção com o Juliano dos Teclados, a sarrada do véi viu Valendo parceiro Juliano dos Teclados, vamos botar as novinhas pra sarrar Olha que baile gostoso, tá cheio de paticinha Elas vão descendo, ficando molhadinha Joga o bumbum no cara e dá uma sarradinha Me sarra, me sarra, dá uma sarradinha Olha as pras novinha, chegaram de madrugada Tomaram copilho e ficaram todas travadas Quero ver ela descendo e jogando o bumbum no cara Quero ver ela descendo e jogando o bumbum no cara Eu quero agradecer meu parceiro Nelson Nascimento Pela participação, obrigado negão Valeu Juliano, que Deus abençoe, tamo junto Sarra manhã C.L. Estúdio Juliano, Juliano Almeida Isso é Juliano dos Teclados Volumes 6, pra galera se apaixonar assim ó E se um dia você me ligar Tem uma coisa pra me falar Eu só espero que seja de amor Porque se for de oi, meu bem não vai dar Querida Chega de oi na minha vida Querida Chega de oi na minha vida Eu ligo pra ti Você só diz oi Falo de amor Você só diz oi Falo de paixão Você só diz oi Machuca o meu coração Eu ligo pra ti Você só diz oi Falo de amor Você só diz oi Falo de paixão Você só diz oi Machuca o meu coração Oi, 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 oi Você só diz oi Oi, 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 oi Você só diz oi Oi, 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 oi Você só diz oi Oi, oi, oi Você só diz oi Ô moleque covarda Só sabe dizer oi Diga que me ama bandida Querida RM Gravações Série Estúdio G Gravações Em o Clique Estatulho E se um dia você me ligar E tem uma coisa Pra me falar Eu só espero Que seja de amor Porque se for de oi Meu bem não vai dar Querida Chega de oi Na minha vida 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 Eu ligo pra ti Você só diz oi Falo de amor Você só diz oi Falo de paixão Você só diz oi Machuca o meu coração Eu ligo pra ti Você só diz oi Falo de amor Você só diz oi Falo de paixão Você só diz oi Machuca o meu coração Oi 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 Você só diz oi 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 Você só diz oi 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 Você só diz oi Um abraço pra meu patrão O velho Silva Com a Rosão Bregui Cele Estúdio A galera em São Paulo Se apaixonando com o Juliano dos Teclados Sucesso no Juliano Almeida Pissada do Reio Vamos beber vaqueiro Peça mais valendo Para todo vaqueiro raparigueiro do Brasil Sucesso novo No nosso volume 6 Fim de semana eu doido pra tomar cana Selo meu cavalo e boto pra galopar Tem encontro de vaqueiro na casa do fazendeiro Daqui a pouco eu vou passar por lá Fim de semana eu doido pra tomar cana Selo meu cavalo e boto pra galopar Tem encontro de vaqueiro na casa do fazendeiro Daqui a pouco eu vou passar por lá E quando eu chego a novinha diz assim, já vem chegando o vaqueiro rapariguinho Olhe quem vem ali, olha quem vem ali É o vaqueiro, vaqueiro rapariguinho Olha quem vem ali, olha quem vem ali É o vaqueiro, vaqueiro, rapariguinho Alô, Dinho Bahia e Sincero da Anta Fim de semana eu doido pra tomar cana Selo meu cavalo e boto pra galopar Tenho encontro de vaqueiro na casa do fazendeiro Daqui a pouco eu vou passar por lá Fim de semana eu doido pra tomar cana Selo meu cavalo e boto pra galopar Tenho encontro de vaqueiro na casa do fazendeiro Daqui a pouco eu vou passar por lá E quando eu chego a novinha diz assim Já vem chegando o vaqueiro, rapariguinho E quando eu chego as meninas diz assim Já vem chegando o vaqueiro, rapariguinho Olha quem vem ali, olha quem vem ali É o vaqueiro, vaqueiro, rapariguinho Olha quem vem ali, olha quem vem ali É o vaqueiro, vaqueiro, rabariguinho A galera aí no bar do Lula tomando sua cervejinha gelada E jogando seu sinuque Um abraço do Juliano dos teclados E vamos pisando, viu? É a pisada do sucesso Vamos se apaixonar, viu? Juliano dos teclados também é romântico, viu? Juliano, Juliano Almeida Na pisada do velho Faz uma semana que eu tô te ligando E você nunca atendeu Eu já estou quase chorando Sem saber o que aconteceu Será que ela foi pra Nova York? Será que ela tá no Japão? Será que ela tá no Japão? Não podia atender minha ligação Será que ela foi pra Nova York? Será que ela tá no Japão? Seja lá onde ela estiver Venha devolver meu coração Ô moleque malvado Venha devolver o coração do véio O véio não aguenta mais tanta pressão Não, menina Coração do véio, fica só Faz uma semana que eu tô te ligando E você nunca atendeu E você nunca atendeu E você nunca atendeu Eu já estou quase chorando Sem saber o que aconteceu Será que ela foi pra Nova York? 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 Seja lá onde ela estiver Venha devolver meu coração RM Gravação Estúdio CL Um abraço pra toda galera Apaixonada nesse meu Brasil Isso é Juliano dos Teclados Sucesso no R.M. Gravações Vamos chutar, rapaziada Hoje é dia de zoeira, viu? Isso é Juliano dos Teclados Sucesso novo pra galera Quando tem que se apaixonar Hoje é dia de zoeira, hoje é dia de zoeira Vou tomar todas, vou cair na bagaceira Dia de zoeira, hoje é dia de zoeira No meu fusquinha só entra a mulher solteira Hoje é dia de zoeira, hoje é dia de zoeira Vou tomar todas, vou cair na bagaceira Dia de zoeira, hoje é dia de zoeira Na minha ferrada só entra a mulher solteira Já convidei pra nós tomar Encomendei um bote pra nós assar Já convidei muita mulher solteira Vem aqui novinha que hoje é dia de zoeira Eu já comprei cerveja pra nós tomar Encomendei um bote pra nós assar Já convidei muita mulher solteira Vem aqui novinha que hoje é dia de zoeira Hoje é dia de zoeira, hoje é dia de zoeira Vou tomar todas, vou cair na bagaceira Dia de zoeira, hoje é dia de zoeira Na minha ferrada só entra a mulher solteira Hoje é dia de zoeira, hoje é dia de zoeira Vou tomar todas, vou cair na bagaceira Dia de zoeira, hoje é dia de zoeira Na minha ferrada só entra a mulher solteira Eu quero convidar Eu quero convidar Meu platão Treberson Lima do forró dos Piri Boys Pra dividir essa canção com Juliano dos Teclados Chega mais, negão Bora Juliano dos Teclados e forró dos Piri Boys Vai! Hoje é dia de zoeira, é dia de zoeira Vou tomar todas, vou cair na bagaceira E é dia de zoeira, é dia de zoeira Na minha picada só entra a mulher solteira É dia, é dia, é dia de zoeira Vou tomar todas, vou cair na bagaceira Hoje é dia de zoeira, é dia de zoeira Na minha picada só entra a mulher solteira Eu já comprei cerveja pra nós tomar Já encomendei o bote pra nós assar Já convidei muita mulher solteira Venha todo mundo, hoje é dia de zoeira Eu já comprei cerveja pra nós tomar Já encomendei o bote pra nós assar Já convidei muita mulher solteira E venha todo mundo, hoje é dia de zoeira É dia, é dia, é dia de zoeira Vou tomar todas, vou cair na bagaceira Hoje é dia de zoeira, é dia de zoeira No meu fusquinha só entra a mulher solteira É dia, é dia, é dia de zoeira Vou tomar todas, vou cair na bagaceira Hoje é dia de zoeira, é dia de zoeira Vou tomar todas até o dia amanhecer Hoje é dia de zoeira, hoje é dia de zoeira Bora tomar uma, bora tomar uma Juliano, Juliano Almeida Na pisada do feio Abra o paredão, que a novinha quer beber Ela quer beber, ela quer beber Apo o pancadão que a novinha quer beber Ela quer beber, ela quer beber Aumenta o paredão que a novinha quer beber Ela quer beber, ela quer beber Solta o pancadão que a novinha quer mexer Ela quer mexer, ela quer mexer E quando ela chega de frente com o paredão Um short apertado e uma lagunha na mão Do outro lado um litro de rede e bu Falta o pacadão que ela vai mexer bumbum Ela vai mexer bumbum, mas ela quer mexer bumbum Ela vai mexer bumbum, mas ela vai mexer bumbum Chama a metaleira do velho É pra tocar nos paredões Abre o paredão que a novinha quer beber Ela quer beber, ela quer beber Solta o pacadão que a novinha quer mexer Ela quer mexer, ela quer mexer Abre o paredão que a novinha quer beber Ela quer beber, ela quer beber Solta o pacadão que a novinha quer mexer Ela quer mexer, ela quer mexer Quando ela chega de frente com o baridão Um chote abertado e uma lacinha na mão Do outro lado um litro de redimbo Abre o pancadão que ela vai mexer bumbum Quando ela chega de frente com o baridão Um chote abertado e uma lacinha na mão Do outro lado um litro de redimbo Solta o pancadão que ela vai mexer bumbum Mas ela vai mexer bumbum, vai mexer bumbum Vai mexer bumbum, mas ela vai mexer bumbum Vai mexer bumbum E o telefone para o sucesso É o 7592-24-3643 Vamos chotar Não vai não, ele não vai não E essa vai valendo pra nega lida, viu Esse não é nega velha que gosta de chotar Todo mundo chota Vamos chotar Ele não vai não Quem chota é eu, quem chota é eu, quem chota é eu, amo chota mais eu, amo chota Vamos chota, chota eu Vai não, ele não vai não R.M.M.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S. Quem chota é eu, quem chota é eu, quem chota é eu, quem chota é eu, quem vai chota mais eu, amo chota Vamos chota, vamos chota Vai não, ele não vai não Quem chota aqui é nega lida, viu Isso é juliano nos teclados Sucesso novo pra galera curtir e se rebolar A R.M. em gravações Estou de ser Um abraço pra galera aí em São Paulo Cortino, Juliano nos teclados Meu parceiro Dinho, Bahia e Cícero, Dandas De gravações Marquinhos, CDA e Emolição Vamos chota, rapaziada Isso é juliano nos teclados Estou na vida de solteiro e a largueia de casar Hoje eu sou vaqueiro desmatelado Estou em gelo kaha Hoje eu sou vaqueiro desmatelado Estou mont словом Estouzier no gado Levanto a menininha Fazendo amor no mar Estou entendendo gado Estou entendendo gado Levanto a menininha pra fazer amor no mar Estou entendendo gado Estou entendendo gado Levanto a garbfinha Pra fazer amor no mar Estou na vida de solteiro Já larguei a de casa Hoje eu sou vaqueiro desmatelado Hoje eu sou vaqueiro desmatelado, eu tô na vida de solteiro, eu já larguei a de casado Hoje eu sou vaqueiro desmatelado Uma muchota rapaziada, de sucesso novo, isso é Juliano Gustavo Flavos R.M. Gravação, C.L. Estudo Juliano, Juliano Almeida, na pisada do rei Tô na vida de solteiro, eu já larguei a de casado Hoje eu sou vaqueiro desmatelado Tô na vida de solteiro, eu já larguei a de casado Hoje eu sou vaqueiro desmatelado Vou soltar em genugado, vou soltar em genugado Levando a menininha e fazendo a mamunada Vou soltar em genugado, vou soltar em genugado Levando a vaqueirinha pra fazer a mamunada Começou a vaquejar numa disputa atirrada Cavalo, vaqueiro e bui, bui, vaqueiro e cavalo Até a mulherada entra na competição Pra ver quem derruba o bui, ganha o meu coração Vou soltar em genugado, soltar em genugado Levando a menininha pra fazer a mamunada Eu vou soltar em genugado, soltar em genugado Levando a menininha pra fazer a mamunada Eu vou soltar em genugado, vou soltar em genugado Levando a vaqueirinha e fazendo a mamunada Vou soltar em genugado, soltar em genugado Levando a menininha e fazendo a mamunada Tô na vida de solteiro, eu já larguei a de casado Hoje eu sou o vaqueiro desmantelado, eu tô na vida de solteiro, eu já larguei a de casar Hoje eu sou o vaqueiro desmantelado Puxa safonê, olha a pisada do velho, é a pisada do sucesso A toca nos paredões, terreira paredões, paredão é rio Chama a betaleira do velho, estude CL, Juliano, Juliano Almeida, na pisada do velho Avisa pra mamãe, liga pro papai, liga pra ele, que eu não dou mais trabalho Avisa pra mamãe, liga pro papai, fala pra ele, que eu não vou dar mais trabalho Liga e não esqueça de dizer, fale pra ele, que eu já deixei de beber Liga e não esqueça de dizer, fale pra ele, que eu já deixei de beber Só tem aquele vício que ele sabe o qual é O vício é, que pega mulher, só tem aquele vício que ele sabe o qual é O vício é, que pega mulher, mas eu só tenho aquele vício que ele sabe o qual é O vício é, que pega mulher, chama a metaleira do ré Um abraço pra galera aí, em Capim Grosso Bahia Dinho, Bahia e em Cícero Dantas, tamo junto parceiro, R.M. Gravações Avisa pra mamãe, liga pro papai, fale pra ele, que eu não vou dar mais trabalho Avisa pra mamãe, liga pro papai, fala pra ele, que eu não vou dar mais trabalho O vício é, que eu já deixei de beber Só tem aquele vício que ele sabe o qual é O vício é, que pega mulher, só tem aquele vício que ele sabe o qual é O vício é, que pega mulher, só tem aquele vício que ele sabe o qual é O vício é, que pega mulher, só tem aquele vício que ele sabe o qual é O vício é, que pega mulher, chama a metaleira do ré Sucesso novo, é pra tocar dos paredões Estrui do C, R.M. Gravações Depois da minha casa ter virado brega A casa da vizinha virou, foi cabarela Pois é, pois é Depois da minha casa ter virado brega A casa da vizinha virou cabarela Pois é, pois é Depois da minha casa ter virado brega A casa da vizinha virou cabarela Pois é, pois é Olha o meu cachorro tão bem de aparil A casa da vizinha virou travesti Pois é, pois é Eu já mandei chamar o padre Pra rezar umas orações Porque do jeito que está, não dá Eu já mandei chamar o padre Pra rezar umas orações Porque do jeito que está, não dá Chama a metaleira do ré Galera aí em São Paulo Um abraço do Juliano dos Teclados Galera de Minas Gerais Depois da minha casa ter virado brega A casa da vizinha virou cabarela Pois é, pois é Depois da minha casa ter virado brega A casa da vizinha virou cabarela Pois é, pois é Até o meu cachorro tão bem de aparil A gata da vizinha virou travesti Pois é, pois é Até o meu cachorro tão bem de aparil A gata da vizinha virou travesti Pois é, pois é Eu vou mandar chamar o padre Pra rezar umas orações Porque do jeito que está, não dá Eu já mandei chamar o padre Pra rezar umas orações Porque do jeito que está, não dá Eu já mandei chamar o padre Pra rezar umas orações Porque do jeito que está, não dá Chama metadeira Foi a pisada do sucesso Rapaziada em Piauí Um abraço do Juliano dos Teclados Olha a pisada do velho Aê, sucesso novo Pisa, pisa Carreira de gravações Pra galera curtir dançar Galera aí, São Paulo, abraço Olha a pisada do velho Olha, olha o velho pisando Quando esse velho pisa Todo mundo sai dançando Olha a pisada do velho Olha, olha, olha o velho pisando Quando esse velho pisa Todo mundo sai dançando A pisada do velho É pisada de primeira Quando esse velho pisa, você vê a bagaceira A pisada do velho é pisada de primeira Quando esse velho pisa, você vê a bagaceira Olha a pisada do velho, vem a ver o velho pisando Quando esse velho pisa, todo mundo sai dançando Olha a pisada do sucesso e o telefone É o 7592-24-3643 É só chamar o velho no zap, viu? Olha a pisada do velho, olha o velho pisando Quando esse velho pisa, todo mundo sai dançando Olha a pisada do velho, vem a ver o velho pisando Quando esse velho pisa, todo mundo sai dançando A pisada do velho é pisada de primeira Quando esse velho pisa, você vê a bagaceira A pisada do velho é pisada de primeira Quando esse velho pisa, você vê a bagaceira Olha a pisada do velho, olha o velho pisando Quando esse velho pisa, todo mundo sai dançando Olha a pisada do velho, vem a ver o velho pisando Quando esse velho pisa, todo mundo sai dançando Vamos chota, rapaziada Sucesso no nosso volume 6 Na pisada do velho Olha a pisada do velho RM Gravação E aí E aí E aí Obrigado.